É preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm, nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de achar pra eles um lugar melhor, para os nossos filhos e pros filhos de nossos filhos. Pense bem. Pense bem. Chega o tempo de enxugar o prêmio dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor, tudo o que já se fez, e a força da paz junto a todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama na vida e fazer a pele inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar, como prece de criança. Quero então começar, como os vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto para o prêmio dos homens, para trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, tudo o que já se fez, e a força da paz junto a todos outra vez. Reina, já é hora de orar, se acender a chama na vida e fazer a terra inteira feliz. Quanto a dor e sofrimento em volta, a gente ainda tem, vem pra manter a fé e o sonho dos que ainda fez. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar, como o prêmio dos homens, para trazer perdão e dividir o pão. Se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar, como o prêmio dos homens, para trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, tudo o que já se fez, e a força da paz junto a todos outra vez. Reina, já é hora de orar, se acender a chama na vida e fazer a terra inteira feliz. Só o amor, tudo o que já se fez, e a força da paz junto a todos outra vez. Reina, já é hora de orar, se acender a chama na vida e fazer a terra inteira feliz. Só o amor, tudo o que já se fez, e a força da paz junto a todos outra vez. Reina, já é hora de orar, se acender a chama na vida e fazer a terra inteira feliz. Reina, já é hora de orar, se acender a chama na vida e fazer a terra inteira feliz. Reina, já é hora de orar, se acender a chama na vida e fazer a terra inteira feliz. Reina, já é hora de orar, se acender a chama na vida e fazer a terra inteira feliz.